O que é isso? Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no caminhamento só E planta uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Sara Luz vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca E planta uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Sara Luz vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora, não conta a patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora, não conta a patroa Louca, louca Música 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 A CIDADE NO BRASIL